Projeto parecer número 2447 do ano 2017, Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Relator Vinícius Araújo Silva. Relatório recebido o projeto por distribuição em 6 de fevereiro do ano 2017, artigo 112 do Regimento Interno, o projeto originário do Poder Executivo que concede recomposição salarial aos servidores da administração do Poder Executivo do município de Matosinhos, previstos na Lei nº 2.227 do ano 2013 e da outras providências. Em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal, foi apresentada a declaração de adequação com a Lei Orçamentária Compatibilidade com Plano Plurianual e Lei de Diretriz Orçamentária, dispensa o relatório de impacto financeiro, orçamentário, artigo 16, parágrafo 6º. Fundamentação. Artigo 57, parágrafo 3º do Regimento Interno. Artigo 17, parágrafo 6º e artigo 16, inciso 2º da Constituição Federal. Artigo 73 da Lei Orgânica Municipal. Artigo 94 do Regimento Interno. Considerações. Trata-se esse projeto de recomposição salarial dos servidores da administração municipal dos níveis 1 ao 9, compreendendo os seguintes níveis, respectivamente, 1, nível 1, 6,477%, nível 2, 7,614%, nível 3, 8.008,750%, nível 4, 9,886%, nível 5, 12,159%, nível 6, 16,705%, nível 7, 16,389%, nível 8, 15,029% e nível 9, 4%, cujo objetivo deste projeto é a equiparação com o novo salário mínimo. Observa-se, ainda que o artigo 9º retroage a recomposição a 1º de janeiro do ano 2017, para aqueles que, em vencimento, ficou abaixo do salário mínimo. Cumpre esta comissão analisar o projeto de lei sob a prisma da oportunidade e conveniência e utilidade, estando o projeto plenamente adequado a esses princípios, até mesmo porque a Constituição da República não permite vencimentos inferiores ao mínimo vigente no país, que é de R$ 937,00. O projeto obedece ao princípio da legalidade, juridicidade e constitucionalidade. Conclusão, somos favoráveis à tramitação normal do presente projeto de lei. Sala de reuniões, 14 de fevereiro do ano 2017, Presidente Adilson Alves Pereira, Relator Vinícius Araújo Silva, Secretário Acácio de Paula Martins. Legenda Adriana Zanotto